Legislatura, registro aqui as presenças do nosso sempre presidente, deputado doutor Elita Arquínio, de maneira remota, também remoto, deputado Zé Reis, deputado Ulisses Gomes, deputada Laura Serrano, deputado Dorgal Andrada e, conectando neste momento, deputado Sargento Rodrigues. Presencialmente, eu agradeço desde já a participação do deputado Duarte Bechir e deputado Tito Torres. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.650, turno único, que autoriza a abertura de créditos suplementar ao orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado doutor Elita Arquínio. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Meu caro presidente, mais uma vez quero te agradecer pela disponibilidade de estar aí à frente dos trabalhos e, ao mesmo tempo, solicitar de vossa excelência que determine a distribuição em avulso. Muito obrigado, deputado doutor Elita Arquínio. Assim, determina a distribuição em avulso do parecer. Projeto de lei nº 3.724, em turno único, que autoriza a abertura de créditos suplementar o orçamento fiscal do Estado, nos termos que especifica. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado doutor Elita Arquínio. De igual modo, indago ao relator se está em condições. Mais uma vez, solicito de vossa excelência que determine a distribuição em avulso e agradeço pela disponibilidade. Sempre, doutor Elita Arquínio. Somos soldados aqui de vossa excelência. Determina a distribuição em avulso do parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e convoca para as 17h15, reunião desta grande comissão e encerra os trabalhos. Legenda a finalidade da reunião. Legenda a finalidade da reunião. Legenda a finalidade da reunião.